Em nossa série de vídeos, como funciona, nós vamos abordar neste vídeo um componente muito importante da eletrônica e com destaque inicialmente, porque nós vamos fazer mais vídeos do mesmo componente, para uma versão que era mais comum no passado. Nós falamos do capacitor variável, que vocês podem ter nos mais diversos configurações, nos mais diversos aspectos e tamanhos também, desde um tipo grande como este até um tipo pequeno. E nós vamos falar dos modelos antigos, como este aqui, porque hoje nós temos as versões modernas, que nós vamos deixar para uma outra ocasião. O que é o capacitor variável? A gente sabe que um dos componentes principais da eletrônica é o capacitor, cuja finalidade é apresentar uma capacitância a um circuito, que vai determinar determinadas características elétricas desse circuito. E uma aplicação muito importante no capacitor é no circuito ressonante, no circuito de sintonia, que é justamente onde vai entrar o capacitor variável. Então vamos fazer uma breve recordação. Conforme a gente sabe da eletrônica, um capacitor é formado por duas placas condutoras, chamadas armaduras, tendo entre elas uma placa de um material isolante, que é o dielétrico. Então, nessa configuração, nós temos o capacitor tradicional, que é o capacitor plano. Mas existem outros tipos de capacitores. Eu posso, por exemplo, colocar dois materiais condutores, duas folhas de materiais condutores, e entre eles uma folha de material isolante, um dielétrico, como o plástico, papel, e enrolar tudo isso. Aí eu tenho um capacitor tubular, que são comuns, que a gente tem aí na eletrônica muitos exemplos, como o capacitor de óleo, o capacitor de papel, o capacitor de poliéster. E uma outra maneira é empilhando as placas alternadamente condutoras e colocando entre elas as placas de dielétrico. E assim, por exemplo, a gente obtém um capacitor cerâmico multicamada. Observe que o nome que a gente dá ao capacitor depende do dielétrico. Então, nós podemos ter papel, vidro, podemos ter o plástico, como o poliéster, podemos ter a cerâmica, e também podemos ter o próprio ar ambiente, porque é isolante. Então, nós podemos ter simplesmente duas placas condutoras, sem nada entre elas, e isso é um capacitor. A principal aplicação do capacitor é um circuito ressonante. Então, eu tenho uma bobina e um capacitor, e esse circuito tende a oscilar em uma determinada frequência, ou então tende a sintonizar em uma determinada frequência. Eu tenho, então, o que se chama de um circuito de sintonia. Só que sintonia, a gente precisa variar. Existem dois jeitos de eu variar as características de um circuito sintonizado. Eu posso variar a indutância, posso variar a capacitância. Antigamente, tinha um rádio, eu mesmo já publiquei, inclusive, no nosso canal, no nosso site, em que você podia fazer a sintonia, quer dizer, variar a frequência, movimentando o núcleo dentro de uma bobina. Não é um negócio muito prático. É mais prático mudar a capacitância. Então, para essa finalidade, a gente pode usar um componente chamado capacitor variável, como esse aqui, ou então, como esse aqui. São componentes que, através, por exemplo, isso aqui é um sistema bastante engenhoso, em que nós temos engrenagens que movimentam, que ajustam esse capacitor, para que ele mude a capacitância. Como é que eu posso mudar a capacitância de um capacitor? Se a gente voltar lá no início, com aquele capacitor formado por duas placas planas, eu verifico que a capacitância depende do quê? Depende do tamanho das placas, depende da separação das placas e depende do material que está como isolante. Então, um jeito de eu mudar a capacitância, por exemplo, é mudar a separação, afastando e aproximando. Não é um meio muito prático. Existem capacitores em que a gente faz isso. São os chamados streamers, ou os padders. São pequenininhos e eu só posso alterar a capacitância, fazendo com que uma placa abra em relação à outra. Nós falaremos dele em uma outra ocasião. Mas no variável existe uma maneira interessante. Eu vejo que a capacitância pode ser alterada se a área efetiva das placas mudar. O que quer dizer isso? Se as duas placas se defrontarem, eu tenho uma capacitância. Mas se eu deslocar uma em relação à outra, eu verifico que a área que defronta uma com a outra muda. E com isso muda a capacitância. Então, eu posso variar a capacitância de um capacitor sem afastar ou aproximar, mas sempre movimentando, por exemplo, uma das placas de frente da outra. E esse é o princípio do capacitor variável. Mas eu não posso fazer isso de qualquer maneira. Por exemplo, num circuito de sintonia, dependendo da maneira como eu movimentar, a variação da capacitância pode não ser linear. É o que acontece, por exemplo, quando você olha a escala de um rádio de AM antigo, em que usava um capacitor como esse aqui na sintonia, você vai verificar que a separação dos números entre a estação não é uniforme. Então, vocês têm um exemplo aí. De 500 a 700 kHz, 200 kHz de afastamento, você tem um intervalo maior do que lá no outro extremo, entre 1400 e 1600. Isso mostra que a variação não é linear entre as placas. Então, como é que a gente faz num capacitor e como é que a gente prevê tudo isso? Como é que a gente calcula? Então, um jeito interessante de você fazer isso é como mostra aí o slide, tendo dois conjuntos de placas que são circulares ou meios circulares. Elas são meia-luas. Quando esse conjunto se move, a área em que o conjunto de placas fixas se defronta com o conjunto de placas móveis, ela muda. Você tem uma área efetiva mudando à medida que você roda o capacitor. Então, à medida que você gira as placas, você verifica que essas placas, elas se defrontam segundo ângulos que mudam. Então, nesse aqui, por exemplo, você tem aí as placas girando, ou nesse aqui, que eu vou mostrar mais perto, vocês têm as placas girando e elas se defrontam segundo áreas que variam. Nesse aqui, olha, por exemplo, eu tenho as placas mudando a área que elas se confrontam com o conjunto de placas fixas que está lá embaixo. Então, com isso, a capacitância muda. A capacitância pode variar entre dois extremos. Conforme vocês viram naquela figura no slide anterior, eu posso ter ele totalmente aberto. Então, as placas estão fora de alinhamento. É a capacitância mínima. Não é zero, porque sempre existe uma capacitância residual. E à medida que elas entram uma na outra, eu tenho a área máxima, que é a capacitância máxima. E assim eu posso especificar um variável, normalmente, pela capacitância máxima. Você tem aí variável de 150, de 350, de 410 picofarads como esse, ou então de 15 picofarads como esse aqui, que é usado para mais altas frequências, e assim por diante. E a gente, às vezes, costuma dizer, nos catálogos, no datasheet, tem lá a capacitância residual, que é aquele mínimo que ele vai ter quando está todo aberto. Então, aí eu tenho o meu capacitor variável. Veja, então, que basta você fazer com que as placas móveis, elas interpenetrem nas placas fixas, mas elas não devem encostar umas nas outras. Elas devem manter a separação entre elas, para que nós tenhamos uma variação constante e também tem um fator importante aí. Essa separação determina a tensão máxima com que pode trabalhar o circuito. Se eu tenho um circuito calvulado, por exemplo, que é alta tensão, se as placas estiverem muito próximas, elas podem saltar faísca. Isso acontece nos transmissores. Então, para os transmissores, existem capacitores variáveis como esse, em que as placas têm separações maiores, que é para ele poder suportar e trabalhar com altas tensões. Em um capacitor de rádio comum, por exemplo, a separação já não é tão grande como mostra esse aqui, como mostra esse aqui que eu estou vendo. Vocês estão vendo. A separação entre as placas é pequenininha, porque ele não vai trabalhar com tensão elevada, certo? Se não, saltam faíscas. Então, isso é um fator importante aí no capacitor variável. Você também, dependendo da aplicação lá nos capacitores antigos, se você vai usar um capacitor variável no circuito de sintonia de um transmissor, você tem que estar atento à tensão que ele suporta. No receptor de rádio, isso já não é tão importante. E existe ainda um outro fator a ser considerado. Os capacitores variáveis, eles podem ter diversas sessões. Podem ter uma, duas, três sessões. Aqui eu tenho um de duas sessões. Aqui eu tenho um de três sessões. O que quer dizer isso? São capacitores variáveis em que, na hora que você gira o eixo, você, ao mesmo tempo, muda a capacitância de três capacitores. Porque ele é usado para um circuito que tem três circuitos sintonizados. Ou então, num circuito com duas sessões, ele varia simultaneamente a capacitância entre duas sessões do circuito. Por que isso? Antigamente, nós tínhamos circuitos receptores de rádio que eles sintonizavam, para sintonizar a estação, eles mudavam simultaneamente a frequência de duas ou mais etapas. Então, na hora que você girava, você tinha que sintonizar, ao mesmo tempo, três circuitos. Ou dois circuitos, como é normal até hoje, né? Nos receptores super heteródinos. Três circuitos, se o aparelho ainda tinha uma etapa de amplificação. Então, aí nós tínhamos os variáveis duplos e os triplos, além dos simples que ainda tem, que é o normal para uma aplicação que só necessite um circuito sintonizado. Então, a gente precisava ter esses três conjuntos de variáveis, né? Mudando a frequência de um circuito simultaneamente. Muitos variáveis também, eles possuíam na sua estrutura trimmers, porque às vezes os três não estavam iguais. Então, eles tinham lá três capacitorezinhos, parafusinhos, que você fazia um ajuste. Então, na hora que você ia ajustar o seu receptor de rádio, você precisava também mexer nesses trimmers, né? Que era para ficar tudo igual, tudo alinhado. A gente precisava alinhar o receptor. Era um trabalho que o técnico bom precisava saber. Alinhar um receptor de rádio, mexendo nos circuitos sintonizados. Então, ele ia aí mexer nos ajustes das bobinas, nos trimmers, nos variáveis. Até hoje, nós temos nos variáveis que são de receptores de plástico, que são receptores como esse aqui, receptores portátis transistorizado. Se vocês observarem, eles têm aí quatro parafusinhos de ajustes. São quatro trimmers que permitem que você ajuste os variáveis de forma independente. Esse aqui está bem claro que você pode ver os ajustes. Esse aqui é um variável quádruplo. Vocês veem que tem seis terminais? Ele tem quatro parafusos que atuam sobre trimmers de ajuste. Por quê? Na hora que você fecha, todos têm que apresentar uma determinada capacitância. Na hora que você abre também. Então, vejam que os capacitores são bem interessantes como componentes eletrônicos. E tem mais uma coisa interessante. As placas, quando elas entram no conjunto móvel, no conjunto fixo, elas têm que estar igualmente distanciadas. Observem que estão totalmente alinhadas. Só que, na prática, isso às vezes desalinha. O capacitor pode levar um pombo, pode ter algum problema. Então, eu preciso alinhar esse conjunto de placas. Para isso, ele possui um parafuso de ajuste no eixo. Você apertando e soltando, você consegue fazer com que as placas, elas possam modificar a sua posição. Olhem aqui o parafuso de ajuste, de alinhamento das placas. Às vezes, retirando um capacitor variável de um aparelho velho, um velho ralho, para você poder usar. Porque pode. Você pode ter um problema. Você vai verificar que, na hora que você abre e fecha, uma ou mais placas podem estar torta ou desalinhada. E ela encosta. Encosta no conjunto fixo. Na hora que você vira, a placa móvel encosta no conjunto fixo. Isso não pode ocorrer. É um curto-circuito. Você testa isso com um multímetro. Liga uma ponta no conjunto fixo e na outra no conjunto móvel. Colocando o multímetro na escala de resistências. Então, os técnicos bons do passado conseguiam desentortar as placas. Tinham até técnicos que pediam a capacitância do capacitor e tinham valor. E ele queria um capacitor com uma capacitância maior. Ele conseguia retirar uma placa. Desmontava o capacitor e diminuía o conjunto de placas para obter uma capacitância maior. Técnicos habilidosos, os makers atuais, podem fazer isso. Você pode pegar um capacitor de 410 picofales por sessão, como esse aqui. Abrir o conjunto de placas, desmontar o variável e diminuir o número de placas e obter uma variável de capacitância menor. Então, esse conjunto de placas tem que manter a separação. E para isso, você pode usar o parafuso de ajuste. Se na hora que testar as placas estiverem tortas, então aí você pode eventualmente desentortar e recuperar o seu componente. Nós falaremos futuramente mais desses capacitores menorzinhos. Mas não há muito o que fazer porque eles têm o mesmo princípio de funcionamento. Nós vamos ensinar como é que você identifica esses seis terminais que ele tem, no caso desse. Seis terminais, no caso desse aqui. Porque eles são variáveis de quatro sessões, sendo duas usadas para o rádio AM e duas para o FM. Tem valores diferentes. Como eu identifico, isso vai ficar para uma próxima vez, no outro vídeo, em que eu voltarei a falar dos variáveis de plástico, os variáveis desses pequenininhos, e os variáveis de estado sólido. Porque nos receptores de alguns tipos, modernos, eu não tenho peças móveis ou variáveis. Eu faço a sintonia por um potenciômetro mudando a tensão de um circuito. E lá existe um capacitor variável de estado sólido, um semicondutor. Se você gostou desse vídeo e quer ter acesso a um artigo que fala disso, você vai lá na descrição. Deixe o seu like e inscrevam-se no nosso canal de Como Funciona para aprender mais sobre componentes, circuitos, sensores e tudo mais que interessa na eletrônica. Até mais! E aí Obrigado.